Denúncia grave, o caso deve ser sim investigado. A Prefeitura de Pinhais investiu cerca de 5 milhões de reais em segurança pública e lançou o sistema de monitoramento Muralha Digital. São imagens de 700 câmeras espalhadas pelo município. A nova central de monitoramento tem auxiliado na redução de crimes desde o início do ano. Nós já tivemos, no último mês, cerca de 27 veículos que foram acionados aqui. Desses 27 veículos, 16 foram encaminhados para a delegacia. E havia duas pessoas também comandadas de prisão. Então, esse é o resultado de um mês de trabalho da nossa muralha. Hoje, se você tiver um veículo furtado, assim que você faz o seu 190, mesmo sem ter ainda relacionado na delegacia o boletim de ocorrência, esse sistema já aponta para nós as informações. Assim que esse veículo adentra na cidade, em qualquer uma das nossas entradas, ele já vai ser identificado. E aí, de pronto, já é feito o despacho de viatura mais próximo que está naquele local para verificação. O lançamento da Muralha Digital marca o aniversário da cidade de 31 anos. Pinhais é a primeira da região metropolitana de Curitiba a monitorar 100% suas entradas e saídas. Segundo o secretário de Segurança e Trânsito, a geografia permite a identificação de tudo o que entra ou sai do município. Nas telas, os alertas de furto e roubo contribuem para uma ação rápida e eficaz por parte da GM. É muito rápido. Nós tivemos o nosso recorde, a gente brinca, cerca de um minuto após ter explodido da nossa tela, o aviso ter dado aqui, nossas viaturas já estavam posicionadas e foi recuperado o veículo. Foi cerca de um minuto. Além dos dispositivos fixos em pontos estratégicos, os guardas municipais fazem uso de câmeras corporais e veiculares, o que ajuda no aprimoramento dos serviços. Cada guarda municipal possui a bariquem para atendimento de ocorrência. Então as ações são gravadas e servem para salvaguardar também a integridade do guarda, em qualquer tipo de ação que eles estiverem atendendo.